O plano do Xandão desmorona e a esquerda muda de rumo. O vídeo que seria bombástico não colou. As matérias de tentativas de manipulação não colou. Tudo que o Xandão fez até agora para botar na cabeça do povo que Bolsonaro tem que ser preso não colou. Pesquisas mostram que Bolsonaro estaria empatado com Lula. Pesquisas mostram que a popularidade do Bolsonaro está igual ou maior do que estava. Ou seja, tudo que foi feito pelo Xandão foi um peido contra uma montanha inabalável. A perseguição implacável está batendo de frente com uma população inabalável. Eu sou o Fábio e vou explicar para você o plano que deu errado e também a jogada da esquerda agora. Então o que eu gostaria é que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Joga no grupo de WhatsApp, Telegram. Nós temos que nos unir. Esse momento de sermos inabaláveis. É o momento de estarmos firmes e fortes com a realidade, com a verdade e não deixar com que as pessoas ao nosso redor se enganem. Então compartilhe com todos os seus amigos. E antes da gente entrar no assunto principal, eu tenho um recado. Eu preciso falar isso com você. Hoje no Brasil nós vivemos em uma ditadura. Não podemos falar aquilo que pensamos. Não temos mais liberdade de expressão. Não podemos mais falar o que gostaríamos de falar. De acordo com pesquisas nas grandes mídias, 47% da população acredita que o Brasil vive hoje em uma ditadura no judicial. Entenda isso. 47% acredita que vivemos em uma ditadura judicial. 53% acredita que não. Mas você tem que colocar nessa pesquisa que desses 53% que acreditam que não é uma ditadura, 40% deles ou mais, eles fazem parte do time que são os ditadores. Ou seja, a grande realidade hoje é que nós vivemos com mais ou menos 80% a 90% da população que acredita que o Brasil vive em uma ditadura. É claro que todo torcida do ditador vai dizer que a ditadura não é uma ditadura. Todo aquele que gosta do Putin vai dizer que Putin é um democrático. Todo aquele que gosta do Maduro vai dizer que o Maduro é democrático. Todo aquele que gosta das perseguições que estão acontecendo no Brasil hoje, eles estão torcendo para a ditadura. Porque eles estão se beneficiando com a ditadura. Então não é que eles não acreditem na ditadura. Eles sabem que a ditadura existe, mas a ditadura está beneficiando a eles. Então nós temos que ter, infelizmente, não podemos falar tudo o que a gente pensa mais nesse nosso Brasil. Então vamos direto ao assunto com o vídeo do presidente Bolsonaro. Não sei se você assistiu esse vídeo. Vou botar o vídeo do Bolsonaro e logo nós vamos botar o vídeo da Grobo e etc. Vamos lá, Bolsonaro. Olha, eles estão pescando em piscina. Chance de conseguir alguma coisa enquanto presidente aparece. Mas nunca me aproximei disso. Tanto é que não tem nada até o momento. É porque querem, talvez, uma condenação criminal para me tirar de combate, em definitiva, em 26. Essa é a intenção. A perseguição mesmo, enquanto é em cima de mim apenas, é até o suporte. Quando eu pegar filho com a BIM paralela, o que o Carlos tem a ver com isso? Que BIM paralela é essa? Investigava quem? Cadê? Por que eu não divulgo os 30 mil nomes? E também entenderia para desviar a atenção, porque a BIM fez o relatório responsabilizando o governo Lula pela, no mínimo, missão nos atos de 8 de janeiro. Você vendo isso, eu não posso entender, se chegar o Supremo a esse questionamento, eu não posso entender que o Supremo não me dê grande causa. Não posso entender. Por isso, não vou nem citar a senhora Dilma Rousseff, que ficou inelegível com a cassação dela por uma manobra no Senado Federal. O próprio Lula, quando tirado da cadeia, foi mexendo na questão da segunda instância e depois, pelo Supremo, ele foi anulada, anulada as condenações todas e passou a ser elegível. Então, eu não quero fazer comparação com ele, não quero criticar nada, né? Mas não tem, no meu entendimento, nenhum crime cometido por mim para eu ganhar um carimbo de inelegível. Eu pretendo, pretendo, sim, tá? E, obviamente, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Como disse para você, eu não posso acreditar que, chegando ao Supremo, meia dúzia ou mais confirme a sanção imposta pelo TSE. Se eu falar com qualquer nome, eu vou ter problemas, né? Eu quero o bem do meu Brasil, tá certo? Obviamente, eu pretendo, havendo a possibilidade, envia o candidato. Caso não haja essa possibilidade, a gente vai ter muita água até lá. Não vai dar para lançar candidato nos quase 5.700 municípios, mas acredito que um pouco mais de 2.000 municípios. A gente pode fazer uns 140 deputados federais na praça. Acredito que possamos fazer, no mínimo, 20 senadores, porque no Brasil, na próxima, não é continuar dessa maneira. Afinal de contas, a direita acordou. Não é bolsonarismo, tá bom. Acho que esse tema aí deveria ser deixado de lado. A direita acordou, o conservadorismo acordou, e nós começamos a descobrir a importância da família, a importância da liberdade, que teria muito a falar sobre isso aí. E é questões básicas. A nebretária tributaria se entendeu o que é isso aí. Quando se cria, por exemplo, o que se recebeu a chamar de imposto do pecado, tudo que faz parte, tudo que prejudica a mãe terra ou a saúde, o governo pode ter uma taxação extra. O povo mal consegue consumir algo de diferente na sua alimentação. Ele resolveu, por exemplo, reonerar os combustíveis, porque ele tem uma assanha arrecadatória muito grande. E eu até peridei a economia do Haddad e Lula de menos vacas, mais leite. Não dá certo. Menos vaca, mais leite. Mas aí está o plano da direita, né? O plano da direita é exatamente isso. A jogada é bem clara e o caminho da direita está bem aberto. E seria o quê? Nós, junto no PL, o presidente Bolsonaro, eleger como grande cabo eleitoral, eleger o maior número de deputados, prefeitos. Agora, nas eleições municipais, seriam prefeitos e vereadores. Esses prefeitos e vereadores se tornam cabos eleitorais. Em 2026, foi o que o Bolsonaro falou. Nós conseguiríamos eleger aí, sei lá, 150, 140 deputados. E desses 54 senadores, se a gente conseguir 30, então a gente já conseguiria aí impeachment, por exemplo, um Alexandre de Moraes. Então a preocupação do sistema, ela é muito maior do que... Não é o Bolsonaro. A preocupação do sistema é a direita entrar no poder. É a direita conseguir limpar esse sistema podre que existe hoje no nosso Brasil. Essa ditadura que as pessoas acreditam que exista. Porque não adianta eles colocar videozinhos, dizer que a democracia venceu, quando você tem um número gigantesco da população que acredita que hoje vivemos uma ditadura. Então não adianta querer passar pano. Não adianta dizer ao povo venezuelano que o Maduro é uma democracia relativa, quando a população sabe que é uma ditadura. Não adianta você dizer ao povo russo que o Putin é algo do bem, que ele está defendendo a Rússia, quando todo mundo sabe que ele é um ditador. As únicas pessoas que gostam do Putin e acham que ele está fazendo o certo são aqueles que se beneficiam com aquilo que ele está fazendo. Obviamente, a oposição o vê como um ditador. Mas quem está com o governo Putin o vê como grande líder. A mesma coisa acontece hoje no Brasil, como dei um exemplo para vocês. 47% sabem que é uma ditadura. Mas os outros 53%, muitos acham que não. Por quê? Porque eles estão do time. Eles querem a perseguição. Eles querem fechar o partido de oposição. E eu vou falar mais sobre isso depois, sobre o partido de oposição. Mas aqui, você vê o que aconteceu. Lá atrás, o Lula deu essa entrevista aqui. Não sei se você lembra. Foi uma entrevista aqui nos Estados Unidos. Olha o que o Lula falou. A chance de votar a presidência da república. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Então, o Lula diz que Bolsonaro não pode ter a capacidade de voltar à presidência da república. Ele não pode voltar à presidência da república. Mas isso vai depender da nossa capacidade de criar uma narrativa. Aí você tem o panfleto do Lula falando isso aqui. Vamos lá. Nesse caso... Isso aqui é o panfleto do Lula, tá, pessoal? Aquele papelzinho assim que tem o nome do Lula. Vai lá. Eles levam a Roma. Nesse caso, todos os caminhos estão levando Bolsonaro para a prisão. E aí você tem o quê? A polícia só apreende o passaporte primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir. Sim, né? Todo caminho leva o Bolsonaro à prisão. Basicamente é isso. Eu não sei se você reparou, mas o que o Alexandre de Moraes está fazendo é que tudo o que Bolsonaro faz, o Alexandre de Moraes diz que é uma tentativa de golpe. Bolsonaro peidou tentativa de golpe. Bolsonaro falou porra tentativa de golpe. Bolsonaro escova o dente tentativa de golpe. Bolsonaro importuna a baleia. De algum momento, essa baleia está ligada com o dia 8 e a tentativa de golpe. Bolsonaro anda de moto. Certamente a moto está conectada com alguma coisa do dia 8. Bolsonaro vai para os Estados Unidos e fica quieto. Vai até para o hospital, não. Esse hospital estava conectado com o dia 8, porque foi no mesmo dia. Então, é um absurdo que tudo eles tentam contactar com o dia 8. E até agora não teve nenhuma prova, até agora não teve nada. O que nós estamos vendo aqui é uma pesca que eles estão pescando provas contra o Bolsonaro. Fiz um vídeo hoje mais cedo mostrando para você que a próxima vítima é o Nicolas. Eles estão caçando o Nicolas para ver se encontra alguma coisa que vão criminalizar o presidente Bolsonaro. Pegaram o CID por causa de um cartão de vacina. Mas o cartão de vacina é o quê? É uma desculpa para procurar dentro dos documentos do CID para encontrar alguma coisa que vai incriminalizar o presidente Bolsonaro. Tudo isso é ilegal. Todo mundo sabe. No Brasil, você tem o Bolsonaro e como a própria planfleta do Lula diz, ele tem que ser preso. Aí eles começam a procurar crimes para prendê-lo. Continua aí. Olha o plano traçado por ela. Vamos lá. Vou voltar agora para você ouvir tudo. Eu tenho que parar, pessoal, porque é grubo, né? Entende o passaporte primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir do país. Segundo, por que... O Bolsonaro pode fugir. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos e o Bolsonaro veio para o Brasil, mas o Bolsonaro pode fugir. O Bolsonaro foi para a Argentina e o Bolsonaro voltou para o Brasil, mas o Bolsonaro pode fugir. É tipo quando a menina lá da Globo disse que Bolsonaro fugiu de jet ski. A mentiu, né? A mentira da Globo. Eu não quero que ele fuja, porque a polícia trabalha com a hipótese da prisão, né? Agora, atenção... A polícia... Hoje eu conversei com as fontes também. A polícia trabalha com a hipótese da prisão. Ou seja, a polícia não trabalha com a hipótese de investigação. Não, não, não. Você não está investigando para saber se a pessoa cometeu um crime. A hipótese é de prisão. Nós temos que prendê-lo e vamos encontrar um crime. da área jurídica, né? E tem o seguinte, não está prevista prisão preventiva nem prisão temporária de Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, nem em relação ao tenente coronel da ativa, Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que compram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente e terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular e ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Pessoal, aqui você tem o ponto mais importante. eu vou voltar aqui, esse ponto aqui. Escuta de novo. De Moraes particularmente e terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro... A população vá digerindo a ideia de que Bolsonaro precisa ser preso. precisa ser preso. Há um que não tenha crime, não tenha provas, ele precisa ser preso. Precisa. Então, a jogada, por isso que eu vim falando para você, que foi um tiro no pé, foi um tiro na culatra. Por quê? Porque eles querem mostrar a população brasileira, quer dizer, usar a... fazer uma lavagem cerebral na população brasileira para que a população brasileira aceite o inaceitável. Eles querem que a população aceite o inaceitável. Eles querem que a população se acostume com o que não se pode acostumar. Eles querem que a população brasileira aceite a injustiça porque a injustiça ela virou algo comum, banalizada. É o que a esquerda sempre fez, a esquerda sempre usa termos, eu falo para você ter cuidado para repetir alguns termos que a direita, que a esquerda sempre repete, porque a esquerda banaliza coisas muito sérias. E quando as coisas são banalizadas, ela perde o peso e é exatamente isso. Então, o plano está aqui. Eles querem prender o Bolsonaro, estão procurando um crime. Mas eles precisam que a população brasileira, porque o Lula ganhou com uma diferença muito pequena, então eles precisam colocar, fazer com que a população brasileira aceite o inaceitável. Aí ela termina assim. Olha terminando, olha. Olha só. Apesar de tudo isso, ele é popular. Ele é popular. Ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Exato. então toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político. O fator político e? Para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a prisão de Bolsonaro. Ou seja, para que a sociedade aceite o inaceitável. Para que a sociedade se manipule. É aquela coisa, quando você faz aquela mesma coisa todo o tempo, banaliza, aquilo vira uma realidade. Por exemplo, uma mulher que é espancada pelo marido todo dia e ela não consegue sair desse abuso, o que acontece? Ela acaba pensando que isso é normal. É tipo aquele síndrome de Estocolmo. A pessoa é enganada. Então, essa mulher que apanha todo dia, ela acha que isso é normal. Por quê? Porque virou uma normalidade, banalizou na vida dela aquilo. Ela acha que todo mundo passa pelo aquilo. Então, a visão é fazer todo dia criar narrativa de que Bolsonaro é o criminoso, 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 a população aceitar isso. Entendeu? essa é a jogada. Mas, não vai dar certo. A população não vai cair nessa jogada. Eles poderão até prender o Bolsonaro. Mas, a população não vai ver isso como algo normal. A população não vai ver isso como algo que foi justiça. Ao contrário, a população verá isso como uma grande injustiça no nosso Brasil. Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe nosso Brasil. Tchau, tchau. Voltaremos hoje à noite.